Recentemente eu descobri que um dos ensinamentos chaves do cientista Greg Bradham, não sei quantos, quantas de vocês conhecem, acompanham esse cientista, um dos ensinamentos chaves que ele traz, que é o de orar como se já tivesse acontecido o teu pedido, não sei se vocês já ouviram falar a respeito dessa prática de oração, a verdadeira oração, e eu descobri recentemente que esse ensinamento dele, do Greg Bradham, está na Bíblia, sabia? Está em Marcos 11, 24. É, Terezinha, conheço, gosto muito dele, sim, é muito bacana, ele traz muito de física quântica também, né, aplicado na realidade, bacana. Olha só como é que está na Bíblia isso, gente, mesmo ensinamento, ele diz o seguinte, E essa mensagem nos mostra que Fé, fé é crer que nós já recebemos, e que a oração, se você faz uma oração, crendo que já recebeu, assim ela se realiza. O que que acontece aqui, pessoal? Olha só. A fé não é crer que iremos receber, não é crer que receberemos, que estamos prestes a receber, ou que podemos receber, talvez consigamos receber, quem sabe, se, porém, talvez, isso não é fé. Isso por quê? Porque fé é sem conflitos. Ela não tem o mais será. Ela não é uma crença com opostos. Por isso que Jesus disse que se tiveres fé do tamanho de um grão, não sei se é de mostarda, do que que é, alguém me ajuda aí pra dizer, porque eu não sou craque na Bíblia, não. Mas, por quê? Porque fé é inteira, fé é total, é sem conflito. Ela é fruto de saber que é assim. Quando se sabe, quando se tem o conhecimento, quando se sente, tem a consciência sentida do que é, não se tem conflito. Se sabe. Tchau. 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 Tchau.